Alô gente, vamos que vamos, meu povo muito boa tarde, muito boa tarde, tô aqui curtindo um calorzinho com a vovó Naí, ela tá dando uma massagenzinha nos pés, bate não, dá massagem, que eu tô cansada. Eu vou dar, eu vou até largar de mentira. Ô pé feio da bexiga, ó, o meu pé, ó pra isso. Eu vou mandar cortar. Crendo aos pai, que pé feio, puxou o seu e o de pai. Não, meu nome é lindo, ó. É nada, o seu é. Que sonho, hein. Seu pé é pôde. É os pés de um pé feiozinho, hein. Oi, Jesus. Onde você achou esses pés, hein, foi na montura? É o pé do meu pai junto com o da senhora, fez uma mistura, um pé feio, pôde. Não, de antero não era assim, de antero não era assim. Calço 37, viu, gente. De antero, era o homem da minha vida. A senhora tem saudade dele? Demais. Tem, muita? Era bom, quando uma pessoa pedia um dinheiro, ele já pedia a minha mulher. Ele falava? Foi um bom marido? Um bom pai? Ele recebia um pagamento, chegava com cheque, entregava na minha mão. E a senhora já gostava, né? Gastava o dinheiro todo. Quando ele chegava e dizia, amor da minha vida, me dá um dinheiro aí pra fazer minha barra. Ele lhe chamava amor da minha vida, ela, olha, era romântico, o seu antero, hein? Rapaz. Antero Perilho da Silva. Gostei aí dele lhe chamar amor da minha vida. Amor da minha vida. Eu era o amor da vida dele. E era? Ele levou ele e ficou eu. Tem, sabe quantos anos tem que a senhora tá viúva? 20 anos, vai fazer em setembro, que a senhora tá viúva. E por que a senhora não casou mais? Não quis, não? Não, nem quero. É, não? Não, em riva de mim mesmo, não. Não? Nem dentro da minha casa. Ai, Jesus, é coisa, viu, gente? Foi? Pronto. Então, bora lá. Eu quero te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tô, assim, super preocupada. Também com você acontece coisa boa ou coisa ruim? Ó, às vezes acontece coisa boa, às vezes acontece coisa ruim, que a vida da gente é altos e baixos, né? Às vezes a gente tá, a vida da gente é igual uma roda gigante. Às vezes a gente tá por cima e outras vezes a gente tá por baixo. E quem falou isso na sua cabeça? De quê? Você tá dizendo aí. Que a vida da gente é igual uma roda gigante? Eu vejo isso na internet, eu vejo o povo falando, eu vou aprendendo com o povo também. Mas é tudo mentira deles. Mas é, às vezes a gente tá por cima, às vezes a gente tá por baixo. É igual uma roda gigante, entendeu? Então, é assim, eu hoje, eu fui, eu fiquei, assim, muito pensativa. Que alguns dias, vem diazinho, umas coisas estranhas acontecendo aqui na minha boca. Na sua boca? É, principalmente quando eu tô dormindo. Eu escuto, assim, barulho. Eu escuto, dentro assim, que vem de dentro da minha boca. Eu escuto, parece que tá andando dentro da minha boca. Aí, quando eu acordo, eu não vejo nada. Eu falo, oxi, meu Deus, tem alguma coisa diferente. Quer dizer, você é dente e não se reza. Não, calma. Quando foi, agora há pouco, eu fui pro banheiro, terminei de almoçar. Falei, eu vou escovar o dente, passar o fio mental, vou limpar o dente. E fui escovar o dente. Quando eu passei a escova, a escova enganchou assim, falei, oxi. Aí, eu abri a boca, eu vi um pedaço de madeira aqui, ó, nesse dente aqui. Um pedaço de madeira. E o dente, assim, meio que suspenso. Eu falei, oxi. Eu não uso palito, só uso fio dental. Deixa eu ver o que é isso. Peguei uma ponta de uma pinça que tava lá e fui aqui debaixo do dente. E fiz assim, suspendi. Moço do céu. Eu nunca vi tanto cupim debaixo do meu dente. Cupim aqui debaixo do dente, ó. Ele não roeram nada? Não. Ele estava pegando pedaço de madeira, eu dormindo, levava pra dentro da minha boca e botava debaixo do meu dente. Estavam fazendo uma casa debaixo do meu dente. Retado. O cupim. A senhora acredita em uma coisa dessa? Eu falei, oxi, peraí. Eu nunca vi dizer um caso desse. Que cupim entra na boca da pessoa. E, ó, seu rapariguido, ó. Seu rapariguido tá falando. Adriana, tu tá contando a história pra veinha e a veinha tá dormindo. Eu acho que ela tá com preguiça. Mãe. Mãe. Mãe, pelo amor de Jesus. Não fala isso com ele, não, que ele se desescreve do nosso canal. Não fala isso com ele, não é de cor, não é de cor. Não. Olha. A cabeça é cheia de gaia. Ixi, mãe. Dele. A mulher dele vai retar, viu? Cheia de gaia. A mulher dele é bonita. Cheia de cor. Ele pensa que a mulher dele não é não, é dos homens. Cheia de cor. Então, aí, velho. Quando eu suspendi aqui o dente cheio de cupim. Os cupim fazendo casa debaixo do meu dente. Muito bem. Foi. Eu falei, meu Deus. Aí liguei pro meu dentista. Ele falou, Adriana, tu pega baigão, suspende o dente e bate o baigão. Aí eu fui lá dentro, peguei o baigão, suspendi aquele dente aqui, esse dente aqui, que eu colei de novo com cola. Peguei, bati baigão. Sabe quantos cupim eu tirei daqui desse dente? 5.400 cupim aqui dentro desse dente. Foi pouco ainda. Foi. Tava construindo uma casa aqui. Eu fiquei assim, muito preocupada. Muito. Falei, meu Deus, a gente vai dormir, já não tem mais privacidade na casa da gente. Que uns cupim invadem a cama, invadem a boca da pessoa. Uma época dessas, a senhora sabe que eu tirei abelha daqui, não foi? Debaixo dos dente. Mas é porque estavam fazendo mel aqui debaixo, ó. Ei, vocês estão engolindo. Não. E agora cupim. E tirei formiga também. Eu já tirei formiga por causa do açúcar. Toda vez que a gente come açúcar, a formiga vem pra debaixo dos dentes da gente. Ei. Eu sei que eu fiquei assim... Eu não comi açúcar, eu comi sal. Eu sei que eu fiquei assim assombradinha. Assombradinha. Ó seu bulico. Hã? Seu bulico. Seu bulico tá falando o seguinte. Dura, Anaí, eu acho que essa boca de tarrafa tá é mentindo pra senhora. Eita, né? Eu acho que é, seu bulico. É. Oxente, que homem ousado. Quem tá perguntando nada a ele? Eu comi de tarrafa. Foi. Ele falou aqui. Só mandando embora daqui. Meu Deus, né? Ó a dona Xoxotina, ó. Dona Xoxotina tá falando o seguinte. Adriana, quando terminamos de almoçar, temos que orar. Não ficar contando mentira. Tá aí. Eita, tá certa. E a senhora não vai falar nada com elas? Não. Agradecer. A senhora é sempre do lado deles, né? Não é, nunca é do meu lado. Por quê? Não. Hum? E agora eu tô cochilando. É? Seu bulico tá falando o seguinte. Bulico? É, bulico. Nome bonito, né? Como é que uma mãe bota o nome do filho de bulico? Mãe é um nome bonito. Mãe é um nome moderno. Cada mãe é um nome bonito e moderno. Cada mãe sabe o que é melhor pro seu filho. Esse nome é lindo, mãe. Culico. Deus me livre. Eu podia ter dez filhos e não botar esse nome nele. É lindo. Lindo é uma especialidade de nome. Eu adorei esse nome. Como é que chama? Culico. Botar logo de cu. Não. Culico. Olha que nome lindo. Um nome bonito. Um nome doce de se falar. Tem açúcar? É um nome doce. Pessoal, olha aqui, ó. Olha o solzão, ó. É, menino, mas tá calor, viu? Tá um calor, tá calor, tá calor aqui, ó. Meu Deus doente parou. Hoje eu fui ali na rua de areia. Pessoal, não tá gastando gás, não. Bota a comida nas panelas e bota assim no meio da rua, assim. A comida fica toda cozida. Do calor que tá fazendo aqui. Todo mundo tá economizando gás. Ninguém cozinha mais, não, assim. Só é botar a comida assim na calçada. Sabe que isso vem de Deus? Pois é. Deus faz que é pra ver o coração do que é bom e do que é ruim. E é? É. Por que Deus faz isso, será? Ele quer saber. Ele quer ver. Falar em Deus, nunca mais liguei pro meu amigo São Jorge. Nunca mais. Ele é seu amigo, é? São Jorge? Hã? É. De vez em quando... Ele já morreu tanto tempo? São Jorge, de vez em quando eu vou lá na fazenda dele. Na lua. Quando ele faz uma festinha lá, eu vou lá. Fantasma? Não, nunca mais eu liguei pra ele, São Jorge. São Jorge é gente boa pra caramba. Ele tem fazenda e chama São. São Jorge. É, São Jorge. E ele é santo? É, na lua. A fazenda dele é na lua, São Jorge. Mas a fazenda dele é no inferno, na lua. Oxe, não fala assim, não. Cada uma. Não, não pode chegar isso, não, viu? São Jorge fica com raiva, viu? Deixa ele vir. São Jorge fica com raiva. Vou quebrar ele de cabo de vassoura. Como é que a senhora quebra um santo de cabo de vassoura? Ele é santo. Santo? É. Isso é o demônio. É, não. É, não. Não fala isso, não. De jeito nenhum. Eu tô com muito sono hoje. Se eu pudesse, eu não lavava os pratos, não limpava o fogão, não ia arrumar a cozinha. De tanto sono que eu tô. Se eu pudesse, eu ligava meu ar-condicionado. Vai, 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 vai. Deixa que eu faça. Se a senhora nem sai daqui, desse salsão. Deixa. Quem é? Quem é? Não sei. Deixa. Ó, seu piculo, ó. Seu piculo tá falando o seguinte. Olha aqui. É curioso, viu, gente? Vai passando algum caminhão aí. Ela é a primeira a querer ver o caminhão. Eu acho que é um trato, você que diabo é. Olha lá. Ó. Ela é crioula. Seu piculo tá falando. Adriana, sua mãe gosta muito, é da vida dos outros. Olha aí, tá vendo? E ela conta a sua, seu povo. Tá vendo, mãe? Tá vendo? Nem de viado eu gosto. O que a senhora fica arranjando aí? Nem de viado eu gosto. E o que é viado? Viado? Hã. Não vou dizer não, que é palavrão. Não. E o que é um viado? Eu não sei o que é. Eu queria saber. Não tem aqueles viados que correm? Hã? É igual a eles. E é? É. Gaiudo. Gaiudo. Então não é viado, é chifrudo. É chifrudo. É chifrudo. Então vamos que vamos. Viu, gente? Continue se inscrevendo no nosso canal, que é o Sales e Sales. Vamos que vamos. Quem era? Pode curtir aí, que a gente deixa também. Deixa seu likezinho. Quem era? Vamos que vamos. Eu amo, meu povo. Não, primeiro não era você, não. Era eu. Sempre foi eu. Sempre eu, depois eu e depois eu. É o esquecimento. Beijo grande e carinhoso. Tchau.